Como eu sou um homem de muita fé, eu acredito na existência de algo superior à capacidade da inteligência do ser humano. Isso tudo não foi criado por acaso. Agora, é por isso que eu tenho fé e esperança de que a verdade vai aparecer. Sabe, eu só espero que quando aparecer, eu quero sonhar vendo o William Bonner anunciar no Jornal Nacional a Globo que é pedir desculpas ao presidente Lula e à sua família. Se isso acontecer, eu posso morrer no dia seguinte feliz. Porque não é possível você conviver com a quantidade de mentiras espalhadas nesse país. Não é possível. Agora, o que ele sabe? Eles não estão enfrentando um cara qualquer. Eu digo sempre o seguinte, olha, vocês estão mexendo com uma figura que não morreu de fome até cinco anos de idade. Sabe, quando lá em Pernambuco a gente não morre até cinco anos de idade de fome, lá onde eu nasci em Gareões e Caetés, é pau para queimar. Pode saber. Então, eu tenho coragem. Tenho disposição de brigar. E eu duvido que exista alguém na família deles com a honestidade minha. Pode juntar todos. Funde. Pode fundir. Duvido. Então, eu tenho mais do que tudo, eu tenho honra. Eu digo para todo mundo o seguinte, eu aprendi uma coisa com a mulher analfabeta. Meu filho nunca deixa de andar de cabeça erguida. E eu aprendi a andar de cabeça erguida. E isso, para mim, é motivo de orgulho. É o patrimônio mais importante que eu tenho na minha vida. É ter conquistado o direito de andar na minha vida e de provar que um torneiro mecânico, sem diploma universitário, sabe governar esse país mais do que aquele que for fazer pós-graduação em Rávarda, em... Sou boa, sou boa. Sabe, aonde foram fazer. Não importa. O dado concreto é o seguinte, é que tem uma coisa que se chama a seguinte, você tem que saber de que lado você está, você tem que saber para quem você vai governar. Sabe? Porque senão, meu caro, você vai governar para quem é rico.